A glúcia é boa nova, e de por todo o mundo, a glúcia é boa nova. No Pai do Senhor, todas as nações, a granalho do nosso Senhor. A glúcia é boa nova, e de por todo o mundo, a glúcia é boa nova. A glúcia é boa nova, e de por todo o mundo, a glúcia é boa nova.